Cara, eu com certeza tô com fome! Uau! Isso é real? Legal! É pizza! Posso dar uma mordida também? De jeito nenhum! Por favor! Tudo bem! Vá em frente e pegue, gatinho! Vou morrer de fome nesse ritmo! Um ingresso pra uma escola de vampiros de alta classe! Uau! Obrigada, gatinho! Uau! Esse lugar parece sombrio! Mas não há como voltar atrás! Ah! Espera! Ah! Hum! Eu simplesmente amo smoothies de sangue! Hã? Tem uma menina nova aqui? Eca! Ela nem é uma vampira! Oh-oh! Me ajuda, gatinho! Ei! Tire as patas de mim! Quem fez isso? Ninguém intimida meus amigos e sai impune! É o seu fim! Ah! Obrigada! Hã? Sem mordida? Isso é tão injusto! Oh! Tudo bem! Vem, Melanie! Vamos ao refeitório! Ai! Esse realmente não é o momento pra lamentar! Essa cafeteria tem uma ótima seleção! Olá! O que você gostaria de encomendar? Eca! Você de novo? Espera! Isso é... Sog! Mas é claro! Nós somos vampiras, afinal! Ah! Olha só esse bolo! São 150 dólares! Ah! Bem, vamos ver o quanto eu tenho! Ah! Eu realmente tenho alguma coisa! Apenas um dólar? Sério? Sai daqui, sua perdedora! Nossa! Por falar em cringe! Ei! Quer me ajudar a fazer uma pegadinha? Já que ela queria um bolo, vamos dar um pra ela! Isso vai ensinar uma lição pra aquela mendiga! Agora que comece o show! Uau! Não consigo acreditar na minha sorte! Olá! Um bolo, por favor! Nham! Sonhos se realizam, afinal! Quer um pedaço também? Vamos lá! Ah! Ah! Isso é incrível! Oh-oh! Parece que nós erramos muito! Ah! Eu odeio limpar! Uau! O que está acontecendo? Me dê um sorriso, pessoal! Esse será um ótimo material de chantagem! Bem, tchau! Ah! Já chega! Ah! Ah! Ei! Para da penhaia! Ah! Que dia maravilhoso estamos tendo! Conheçam o cara novo, pessoal! Seu nome é Tyler Green! Acho que acabei de encontrar meu novo crush! Oi! Meu nome é Kate! Espero que vocês estejam preparados para o teste de hoje! Eu tenho que me apressar e pedir para ele sair! Ei! O que está acontecendo aqui? Um zero? Isso é tão injusto! Vou mandar um cartão de dia dos namorados para ele! Tyler vai adorar! Eu tenho algo para você! Mas, mas... Eu só queria... Desculpe por atropelar seus sonhos! Agora vocês têm 30 minutos para acabar seus testes! Eu não estou nada preparado para isso! Ei! Você pode me ajudar? Com certeza! Bom! Valeu, amiga! Vamos ver aqui... Bom trabalho! Uau! Aqui! Uma boa virada merece outra! Você vai fazer uma festa? Eu estarei lá! Eu prometo! Quem ela acha que ela é? Sabe, acho que já estou me sentindo melhor! Tenho medo de altura! Querem vir para minha festa? Uau! Vai ser tão legal! Não! Oi! É hora de transformar! E agora vamos voar para longe daqui! Ah! Não consigo acreditar! A vingança é um prato melhor servido a frio! Tudo bem! Essa é a cama dela! Então, você está pronta para isso? Vamos usar minha bomba de alho de ação atrasada! Ah, sim! Ei! Kate! Ah, legal! Ah, não! Estou queimando! Formamos uma grande equipe, não é mesmo? Boa noite, Melanie! Boa noite, Polly! Então vai ser assim, hein? Eu vou pegar vocês por isso! Ei, o que está acontecendo? Onde estou? O que há com esses truques estúpidos? O quê? Ei! Esse é o meu caixão! Eu simplesmente não entendo! Olha ali! É uma armadilha de sal! Oi, meninas! De pé a essa hora, hein? Ah, eu simplesmente não posso acreditar em você! Tchau, perdedoras! Ei, abra nesse instante! O que há com todo esse barulho? Isso simplesmente não dá! Agora está melhor! Tchau, meninas! Agora é a hora de alguns trabalhos cosméticos! Ei, isso é contra as regras! Ah, que sensação estranha! Ah, tão tão vais! Não há uma festa como uma festa de vampiros! Olá, meninas! Podem entrar! Ah, ele é tão fofo! Mimem-se com o meu coquetel, morcego sangrento! Estão de olho! Agora vocês vão amar isso, meninas! Ah, eu tenho um presente pra você! O quê? Nossa, com certeza é incrível! Ah, que... grata surpresa! Ah, é? Quase esqueci! Parece que alguém se empolgou um pouco! Ah, muito impressionante! Uau! Eu realmente espero que não seja tarde demais! Ei, e nós? Oi, Kate! Eu tenho algo pra você! Ah, obrigada! O quê? Você tá pensando no que eu tô pensando? Aqui, sirva-se! Ah, que fofo! Isso vai ser terrivelmente divertido! Você me honraria com uma dança? Melanie, você pode segurar a minha bebida pra mim? Ah! Uau! É mojento! A primeira vez que eu te vi, eu apenas... Ei! O que está acontecendo com toda essa porcaria fofa? Hora da ação decisiva! O que foi isso agora? Acho que a gente deveria sair daqui! Parece que o concurso de poder vampírico está a todo vapor! Primeira rodada! Concurso de transformação! Afaixe-se! O que você acha das minhas asas? Não estou impressionada! Ah, elas são tão minúsculas! A seguir é a vez da Melanie! Olha só pra aquelas asas majestosas! Uau! Encolhe-se! Parece que Kate está ficando muito nervosa! Apressem-se e apoiem com seus joinhas! Quase lá! Ah, sim! Consegui! Maravilhoso! Uhul! Segunda rodada! Medindo a presa! Peguem suas lixas, pessoal! Vai! Olha só o quanto elas estão trabalhando! O tempo acabou! Vamos ver os resultados! Polly, um centímetro! Melanie, cinco centímetros! Kate, dez! Dez centímetros! Temos a nossa vencedora! Yay! Ah, grande coisa! Agora a terceira rodada! A disputa em assustar as vítimas! Não! Me deixe ir! Você não pode me comer! Ah! Você está com meleca na cara! Isso é hilário! Eu apenas... Parece que Melanie falhou! Enquanto isso, Polly está em um clima decisivo! Mas mesmo o plano mais bem elaborado pode ser arruinado pela menor interferência! Sem comentários sobre isso! Tenho certeza que você vai conseguir da próxima vez! Olha só essa ovelha fofa! Tão linda! Ha, 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 ha! Ah, não! Isso é terrível! Você é terrível! Maravilhoso! Simplesmente incrível! Você ganhou o Kate! Parabéns! Yay! É você, gatinho! Oi! Finalmente chegou a hora do baile de vampiros ultra ricos! Até Frank aqui está na vibe festiva! E o mãozinho aqui adora andar de balão! Whee! Enquanto isso, a senhorita Bandinha está trabalhando duro cozinhando! Apenas os melhores ingredientes para os seus amados alunos! Quem está com vontade de bombar com a família Adams? E a própria Medusa será a DJ convidada de hoje! Aumente a música e prepare-se para dançar! Mas ainda há um pequeno problema! Onde estão todos os estudantes? Ah, já levantei! Já levantei! Estamos atrasadas! Atrasadas pra quê? Ah, o baile! Apresse-se e acorde, Polly! Bom dia, pessoal! Minhas mãos estão tremendo! Saia do meu caminho! Será que algum dia conseguiremos chegar a tempo? Estamos aqui! Desculpe, estamos atrasadas! É hora de entregar o diploma! Parabéns pela formatura, meninas! Eca! Acho que devemos começar! Sr. Franky! É um presentinho por ser tão boa nos estudos! Isso é pra mim? Um cheque de um milhão de dólares! Eu não consigo acreditar! Vamos estragar esse momento pra ela, Beste! Ah! Suas malvadas! Perfeito! Ah! Quanto tempo eu tenho que esperar! Você gostaria de um delicioso bife fresco? Nem pensem nisso, sanguessuga! Aqui! Morda isso! Isso é tão apetitoso! Hum! Uma delícia! Mamãe, suas alergias ao alho! De onde você veio? Ah! Entendi qual é o problema! Parabéns, Srta. Polly! Cara! Tô morrendo de fome! Olá! Bom te conhecer! Você vai ser meu café da manhã hoje! Ahá! Peguei! O quê? Estou grávida? Mas eu sou tão magra! Ah! Uau! Como eu não percebi isso antes? Ah, não! Você não! Isso é meu! Essa será uma festa de revelação de gênero para as grávidas! Não podemos esperar pra descobrir! Sim, sim! Fique quieta, Kate! Então, vocês estão prontos? Então vamos começar! Você é nosso convidado de honra hoje! Tudo bem! Vamos ver aqui! Vai ser uma menina! Parabéns, Best! Eu quero uma festa de revelação de gênero também! Isso é mais difícil do que parece! Mas é tudo pro meu bebê! Oh! Você apareceu na hora certa! Bem, vamos descobrir o sexo do bebê! O menino! Digno herdeiro dos vampiros mais pobres do mundo! Quem convidou essa galera? Ah! Alguém! Socorro! Fala sério! Mal posso esperar pra minha filha nascer! Mal posso esperar pelo meu menino! Vamos lá, senhorita! Estávamos esperando por você! Vá em frente e sinta-se confortável! Uh! A gravidez com certeza é cansativa! Tudo bem! Vamos ver como sua filha está aí dentro! Ela está ótima! Na verdade, a menina está se divertindo muito! É difícil ficar entediada quando você é rico, hein? Você já puxou a mamãe, querida! Tudo bem, senhorita Polly! Terminamos aqui! Ah, sim! Um momento! Ah! Acho que esqueci minha carteira! Mas... Eu tenho uma ideia! Você pode me emprestar alguns dólares, querida! Muito obrigada, fofa! Você é incrível! Volte sempre, senhorita Polly! Foi um pouso duro demais! Isso não é aceitável! Você porta como um vampiro normal da próxima vez! Preciso de um exame de ultrassom! Você pode ajudar com isso? Claro que posso! Mas esses procedimentos não saem barato! Apenas me dê um segundo, então! Fique com o troco! Vem, estamos prontos! Acho que vamos usar a opção barata pra você! Aham! Sim, entendi! Hã? O que foi isso? Uh! Tão rude! Aqui! Esse é como seu bebê se parece! Pode ir! Espero que nunca mais nos encontremos novamente! Ah! Isso foi muito maldoso! Mas isso não é desculpa pra ser rude, querido! Escolher um berço adequado com certeza é muito trabalhoso! Esse aqui é muito chato! Esse é muito antiquado! Vou fazer um berço do meu jeito! Vem aqui! Onde estou? Você está no covil de um vampiro! Não me coma! O que eu preciso que você faça é fazer um berço para o meu bebê! Ah! Eu posso fazer isso! Então vamos à obra! Vai ser uma obra de arte! Uma obra firma! Você vai ver! Tadá! É maravilhoso! Ah! Mas não é só isso! Agora confira isso! Incrível! Com certeza é! Tem até um sistema de alimentação automática! Que conveniente! Vai poupar muito tempo e esforço! Eu construí pensando na conveniência! Que espetáculo! É simplesmente magnífico! Quero ver tudo que essa coisa pode fazer! Sua mãe realmente se superou dessa vez! Oh-oh! O que foi isso? Dispositivos como esse podem funcionar mal às vezes! Então você tentou me enganar, hein? Como vampira, não posso deixar isso passar! Tudo bem, senhoras! Hora de fazer algum exercício! Uh! Esse lugar é bem caprichado! Eu amo isso aqui! Eu preciso do regime de maternidade mais sofisticado que existe! Claro! Nós podemos fazer isso! Mas quanto a você... Eu quero que ela tem também! Desculpe! Não é possível! Ah! Olha! É um dólar! Pega! Graças a Deus ela se foi! Subam, senhoras e senhores! Olhem pro meu sofrimento! Pode me dar um dólar, senhor! Uau! Legal! Obrigado! Ah! As coisas continuam melhorando! Ah! Aí está! Ei! Me dá isso! Não, não! Eu vi primeiro! Ah! Eu não posso acreditar que eles fizeram isso! Estou acabada! Eu sou a pior mãe do mundo! Ah! Vamos lá! Vampiros não choram, garota! Sabe de uma coisa? Eu vou te ajudar! Eu sou um mestre de yoga de baixo orçamento, sabe? Apenas vá em frente e copie meus movimentos! Devagar! Maravilhoso! Você está indo muito bem! Uau! Não tenha tanta pressa, senhorita Polly! Não estamos aqui pra bater recordes mundiais, né? Não se preocupe, treinador! Estou bem! Mais rápido! Vamos lá! Sem folga agora! Você quase bateu seu recorde! E agora algum exercício real? Ops! Nunca mais! Essas eram minhas calças favoritas! Não se preocupe! Acontece com todo mundo! Tudo bem, amigo! Eu preciso das suas calças! Ei! Devolva! Ganhei um presente pra você! Um presente? Pra mim? Bem como eu fico! Como o melhor treinador de yoga de todos os tempos! Vem cá! Ah! Certo! Sem abraços por enquanto! O assunto de hoje é cuidar dos bebês! Meninas! Bebês não são pra comer! Desculpa! Agora trocar fraldas é muito mais fácil do que parece! Basta observar o que eu faço e repetir! Ah! Isso é fácil! Vamos lá! Com algum dinheiro! Ah! Eu sinto muito! Foi um acidente! Você é tão desajeitada, Polly! Veja só a Mestre trabalhando! Isso foi realmente muito complicado, hein? Tudo bem! Agora vamos aprender sobre pano! Vá em frente e experimente! Vocês conseguem! Charutinho, hein? Claro, eu acho! Espero que você tenha trazido um pouco de teia com você! Eca! Isso é tão baixa classe! Precisamos de algo um pouco mais luxuoso! Você está pronta pra isso, fofa? Onde estou? Ah, Polly! De novo com essa coisa do dinheiro? Claro, senhorita Christy! O dinheiro retém calor e melhora o humor do bebê! Obrigada, amiga! Você tá confortável aí, menino? Eu consegui! E agora vamos aprender sobre alimentos saudáveis pra bebês! A parte mais importante é mexer bem a mistura! Isso é leite? Ela tá brincando! Não vamos fazer nada precipitado aqui, meninas! Nossos filhos com certeza vão adorar isso! Com certeza vão! Eu sei, querido! Eu sei! Eu tô com fome também! Dê à mamãe um momento pra pensar em algo! Ah, isso mesmo! Eu posso pedir entrega! Aham! Aí está! Alô? Nós gostaríamos de uma pizza grande aqui! Vamos lá, vamos lá! Chega logo! Alguém pediu pizza aqui? Ah, eu pedi! Um minuto! Por que demorou tanto? Tudo bem, mudei de ideia! Acho que vou comer você em vez disso! Vou te pegar! Finalmente! Ah, tá! Continue tentando! Você vai se arrepender de mexer comigo! Todos os vampiros são tão lentos! Para de me provocar! Sabe por que não fazemos uma pequena pausa? Vamos ver do que se tratam as últimas notícias! Eu vou te pegar! Mas hoje não! Quem fez o sol brilhar tanto? É tão irritante! Ah, sua coitada! Tudo bem, vou te ajudar! Aqui! Você pode beber um pouco! Legal! Obrigada por isso! Meu bebê está cheio! Ah! O que vamos fazer hoje? Ah, já sei! Obrigada, Denis! Você é maravilhoso! Ah! Estou me sentindo muito quente! Preciso refrescar! Perfeito! Você não está esquecendo de alguma coisa, Denis? Sim, senhorita Polly! Exigimos uma manicure! Ah, isso é tão relaxante! Au! Isso doeu! Isso foi fora da linha, senhorita Polly! Por favor, volte! Meus pobres pés estão tão doloridos! Tudo bem, já que você pediu! Mas a partir de agora, sem arranhar! Bom trabalho, Denis! E não discuta comigo nunca mais! Venham todos! É uma queima total! Pegue as melhores ofertas aqui! Uau! Olha só todas essas coisas! Eu quero isso! Eu realmente não posso pagar! Bem, você vai comprar alguma coisa ou o quê? Ah, claro! Vou levar tudo o que você tem! Bem, já que isso tudo é de graça... Vá em frente! Leve o que quiser! Legal! Eu amo coisas grátis! Sou o melhor pro meu bebê! Não se esqueça disso também! Tudo bem, é o suficiente! Vou cair fora daqui! Ai! Leve minha roupa também! O que está acontecendo aqui? Fui assaltada! Acho que vou dar à luz, doutora! Vá em frente e deite-se! Estou disposta a pagar pelo tratamento VIP! Ah, então vamos levá-la para a cama VIP! Sou o melhor pra você! Ora! Obrigada! Então, como você está se sentindo? Estou prestes a dar à luz! Ei! Você está ao menos me ouvindo? Estou grávida! Mexa-se! Preciso me deitar! Não se preocupe, Kate! Respire, Polly! Respire! Parabéns, senhoras! Vocês conseguiram! Aqui, Kate, você pode ter seu bebê! Oh! Você é tão bonitinho! Uh! Somos VIPs agora, hein? Bem, tchau! E aqui está o seu, Polly! Você tem certeza de que acertou as coisas? Esse bebê é tão pobre! Eu não posso me dar ao luxo de ser indigente! Fazer magia é tão divertido! Mal posso esperar para ver os resultados! Estamos lançando um Rex aqui! Esse é um feitiço muito delicado! Você é uma verdadeira bruxa das trevas! Ops! Onde você está, Beste? Ah, não! Você está bem? Vamos, levante-se! Abre os olhos! Bandinha, volte pra mim! Preciso que você se acalme, por favor! Ela está em um estado terrível agora! Eu preciso que você acorde, Beste! Suponho que eu não tenha outra escolha! Vampiros nunca ficam doentes! Bem, vamos lá! Não precisa me agradecer! Onde estou? Eu dormi? Ah! Você também está aqui! Você acordou! Sente sua falta também, mãozinha! Bem, eu vou vê-lo mais tarde! Estou tão feliz de você estar de volta, Bandinha! Nem pense nisso! Tudo bem, Beste! Esse é o lugar! O que estamos procurando está aqui! Você está indo muito bem até agora! Continue! Ei, cuidado! Vai pra lá, Bandinha! Apenas assista e aprenda! Não há nada que minhas garras não possam suportar! Não estou duvidando disso! Eu falei que ia dar certo! O que tem lá? Nada? Vai dar tudo certo, Enid! Ah! Voltarei daqui a pouco! O que você precisa? Esse lugar está tomado, amigo! Não me incomode nunca mais! Legal! Jantar! Café, por favor! Com certeza! Aqui! Eca! Não tem nada mais saboroso? Que tal um refrigerante? Preciso de algo completamente diferente! Ah! Socorro! Muito melhor do que o café! O que devemos fazer agora, Bandinha? Você está ótima hoje! Obrigada! Obrigada! Muito fofo! Meu amor! Ah! Seu mentiroso! Você vai se arrepender! Ah! Socorro! Aproveite sua refeição, amiguinho! O que é isso com vampiros e espelhos? Como devo fazer minha maquiagem agora? Ah! Bandinha! Isso é tão bizarro! Olha só, bestie! Se divertindo, hein? Vamos ver o que você acha disso! Ei, Alexa! Pega! O que é de errado? O gato comeu sua língua? Não se distraiam, crianças! Chegou a hora da prova! Estou acabada! Embora! Ainda tenho minhas unhas pra ajudar! Bom dia, bestie! Mas o que vamos fazer sobre o teste? É tão simples! Vou precisar da sua ajuda aqui, Mivy! Compartilhe sua sabedoria comigo! Aham! Continue! Alguma coisa errada, senhorita Penny? Bandinha! Vou ter que te dar um zero agora! Eu acho... Que você prefere me dar um dez! Uau! Alexa, vem comigo! Acabamos, senhorita Penny! Acho que é! Dez pra todos! Ah! O que está acontecendo com esse cubo? É realmente muito simples, Enid! Eu não consigo acreditar no quão inteligente eu sou! Isso não pode ser! Ah, não! Estou chegando, Enid! Você tá bem? Você me salvou! Não alimente suas esperanças! Você não vai beber sangue de mim! O clima não está perfeito hoje! Alguém, por favor! Livre-se de toda essa luz do sol! Não se preocupe, Bandinha! A luz! A luz! A luz! Vou cuidar disso! Vamos lá! Chega de sol! Você realmente salvou meu bacon lá! Agora preciso de protetor solar! Ah, não se preocupe, mãozinha! Eu também não me esqueci de você! Bandinha! Eu tenho algo pra você! Vem! Até a noite! Nunca soube que guarda-chuvas poderiam ser tão úteis! Au! Ei! Não se atreva a voar! Tô queimando! Mas eu sei exatamente como resolver esse problema! Vou precisar de um pouco de veneno de escorpião! Uma gota de saliva de lobo! E asas de vampiro, claro! Perfeito! Bem, vamos tentar! Ahá! Você é exatamente o que eu precisava! Deu certo! Eu realmente sou uma bruxa das trevas de respeito! Peguei! Não tente se afastar de mim de novo! Ah, Enid! Oi! Já estou a caminho! Minha amada princesa! Ei! E eu? Rápido, Bandinha! Vamos comer! Ah, Enid! Você precisa ser minha! Não há nada mais importante do que uma unha perfeita! Vamos começar! Ela está aqui em algum lugar! Provavelmente dentro da torre mais alta! Estou chegando, meu amor! Ei, Enid! Vamos a um encontro! O quê? Como você fez? Estou te levando a um encontro! Eu não quero fazer isso, Frankie! Você realmente não é meu tipo! Então... Não! Mas Frankie ama, Enid! Me solta! Bandinha! Socorro! Hum? Você me chamou, Enid? Oh! Que estranho! Enid? Você não tem o que comer aqui? Sim! Aqui está um lanche pra você! Ah, eu esqueci totalmente! Estou de dieta! Bem, então por que não nos casamos? Não vai acontecer, amigo! Deixe minha amiga ir nesse instante! Bandinha, olha! É um diamante de verdade! Não é incrível? É melhor tomar cuidado! Estou prestes a te comer! Au! Minha presa! Doi tanto! O que é de errado, Bandinha? Ei, pare com isso! Se recomponha! Qualquer coisa a menos o dentista! É hora de você crescer, Best! Ah, não! Espera aí! Você não pode mentir pra mim assim, Enid! Você não vai fugir! Peguei! Estamos levando você ao dentista e ponto final! Você precisa cuidar das suas presas! Bem, aqui estamos! Vamos lá, Best! Estou perfeitamente saudável, sabe? Bem, vamos ver sobre isso! Fique quieta, senhorita! Tudo bem, acabamos aqui! Bem, como estou? Ah, não! Isso não vai servir! Só não é meu estilo! Se você diz, me dê um momento pra consertar isso! Agora está muito melhor! Você está incrível, Best! Ah! O monstro! Ei, cuidado! Sabe, eu simplesmente amo esse design de aranha! Aqui, doutora! Fique com o troco! Volte logo! Tudo bem, vampiros! Vocês pediram por isso! Ah, o que temos aqui? Você não vai fugir, bandinha! Ah! Você de novo, hein? Dê o seu pior sanguessuga! Haha! Mexer comigo foi um erro! O que você está fazendo? Fique longe de mim! Abra! Me deixe entrar! Com certeza, eu acho! Au! Você ganhou dessa vez! Não se aproxime de mim nunca mais! Feliz aniversário, Best! Sim! Obrigada! Desculpa! Ah! Como o tempo voa! Ah! Você já veio por mim? Não, não, não! Ainda não estou pronta pra ir! Você tenha me confundido com alguma outra enide! Isso é um adeus, bandinha! Não, eu sei exatamente o que fazer! Fim da sua nova vida, Enid! Sabe de uma coisa? Isso foi muito inteligente de você! Até mais tarde, amigo! Não acredito que funcionou, bandinha! Eu acho que eu sou uma lobisomem vampira agora!